E aí, gente, como que vocês estão, meu? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, vou compartilhar as minhas comprinhas da Shein, bem mulherão. Literalmente, eu comprei bastante vestido, uma coisa que eu não tenho muito no meu guarda-roupa. Comprei um blazer também, eu quero ver muito como fica no corpo. O vestido azul eu já usei aqui, que foi com vocês, não se arruma comigo, ó, que foi nesse vídeo aqui. Eu provei junto com vocês já, já usei, já saí. E ele ficou simplesmente perfeito no corpo. Não é parceria, gente, só tô mostrando minhas comprinhas mesmo, compartilhando, porque a gente é mais que parça. Parceira, mano. Bom, agora deixa muito like aqui nesse vídeo, bora bater a meta desse vídeo de 10 mil likes, será que a gente consegue? Inscreva aqui nesse vermelhinho e ativa a notificação que tá tendo vídeo todos os dias aí pra vocês. Se inscrever no vermelhinho, a gente já se torna mais que amigo. E é isso, gente. Pra vocês as minhas comprinhas, a primeira coisa que eu vou mostrar é o cinto, que é esse aqui, ó. Esse cinto aqui. Vou mostrar pra vocês, porque eu tô muito ansiosa por ele. Nossa, eu não tenho um cinto, né? Aí vocês já viram, né? A mãe tá perigosa. Comprei um cinto. O nome do cinto, gente, se são... Eu paguei R$27,00 nele. Olha só como que ele é. Ele é assim, ó, de cobrinha. Eu amei, gente. Sério, eu achei muito chique. Muito lindo ele. É um cinto normal, gente, só que com símbolo de cobra, assim. Eu achei muito lindo. E como eu não tenho cinto, achei perfeito pra montar look bem mulherão, naquele esquema que a gente tá precisando mudar nossos looks, né? A gente tá amadurecendo, a idade tá vindo. Enfim, bora pra próxima, que é esse aqui, ó. Ele é um conjunto bem mulherão, assim. Eu não tenho no meu guarda-roupa esse tipo de roupa. E foi... Foi R$47,00, gente. Quase R$50,00. Mas, assim, é dois conjuntos. Eu achei bem barato. E o tecido, assim, não é ruim, sabe? Esse aqui, ó, que é um short. Eu não tenho isso no meu guarda-roupa. Eu achei bem diferente. Ah, então esse aqui que é um cinto. Sei lá o que que é isso. Eu vou vestir aqui pra vocês verem no corpo, tá bom? E junto com ele veio o quê? Uma blusinha. Então, tipo assim, é um conjunto, né? Eu achei bem chique, tá vendo? Ó, é uma blusinha. E bora ver, mulher, como que fica no corpo. Pera aí que eu já volto. Olha só, gente, como que ficou. Eu achei bem bonitinho, porque eu não tenho isso no meu guarda-roupa florida, assim. E é um shortinho, sabe? O que que vocês acharam desse lookzinho? Primeiro, segundo look, né? O primeiro foi o cinto. Segundo look, qual a sua nota? Comenta aqui embaixo o que que vocês acharam. Eu não tenho nada igual, assim, no meu guarda-roupa, então eu achei bem top. Esse look, assim, eu acho muito lindo pra um piquenique, pra um parque, sabe? É muito bonitinho. Atrás ele é assim, bem bonitinho mesmo, ó. Muito fofo, gente. O que que vocês acharam? Muito fofinho e não foi nem 50 reais. Achei muito barato. O tecido é bem bom, sabe? E agora bora pro próximo. Então pro próximo, gente, eu vou abrir esse aqui, ó, que tá o cinto. Bora pro nosso terceiro look. E bora ver a nota dele, né? Eu nem sei o que é isso aqui. Ah, isso aqui é o blazer. Pera, deixa eu ver quanto que foi o blazer, gente. Acho que o blazer foi 100 reais, se não me engano. Foi 117 reais, gente, o blazer. Vou colocar a fotinha aí dele pra vocês verem como que é. E assim, como eu também não tenho nenhum blazer, comprei mesmo, entendeu? Tem o cinto dele também. Olha só, muito lindo. O tecido, assim, é bem fino, sabe? Não é um dos melhores blazers, aqueles blazers pesados, assim, que vendem no shop, sabe? É um blazer bem fino e isso é até bom porque, assim, é um tecido, assim, gente. Não é um tecido pesado, é um tecido fino, sabe? Não é aquele blazer pesado de shop, sabe? E assim, é até bom porque quando você quiser sair, assim, no meio termo de tempo, tipo de noite, dá pra sair tranquilamente com salto. Eu acho que fica bem bonito, né? Bora lá vestir pra ver como que vai ficar no corpo, gente. Pera aí. Já volto. O blazer, gente, olha que coisa linda. Ele é tipo um blazer que dá pra usar como vestido também, igual a mulher da foto. Eu nem prendi aqui, só pra mostrar pra vocês mesmo, assim. Pra vocês terem uma noção de como fica no corpo, mas dá pra usar como vestido. Aí dá pra prender aqui, ó. Pera aí que a luz tá estourando. Dá pra prender aqui, aí fica bem assim, ó. Aí você usa um short por baixo, dá pra sair. Percado ele, gente, eu gostei de verdade. Tem esses detalhes. Pera aí que minha... Tá vendo? Aí tem que prender aqui, ó. Será que eu tô com preguiça? Porque é só pra mostrar pra vocês, né? Aí tem um cinto aqui. Também prendi aqui mal pra vestido. Dependendo da blusa que você veste por baixo, gente, que eu tô com aquele look, o outro look que eu tinha vestido, né? Pra ficar com decote bonito, assim, sabe? Ficar bem mulherão mesmo. Nossa, já me... Imagina aqui na mente. Já faço vários... Várias fanfic aqui de roupa na minha cabeça. Aquelas loucas, né? Mas já consigo imaginar, meu. Vocês são assim também? Colocar um decote assim, ó. Ficar bem assim, bem plena. Que eu sou dessa. A abertura aqui natural, sabe? Então você colocar uma regata por baixo, vai ficar muito lindo. Aí coloca um short. Acho... A sacola é tudo jogada. Agora bora pra próxima, gente. Bora lá pro segundo, então, gente. Que é esse jeans aqui. Ele custou... Deixa eu olhar aqui no meu celular. Foi o mais caro, assim, que eu comprei dessas compras. Eu acho que foi... Foi R$124,00, gente. Esse jeans aqui, ele é bem pesado. Uma expectativa boa pra ele. É, acertei. Bem pesado mesmo. Eu não tenho nenhum jeans na minha... Na meu guarda-roupa, mano. Então blusa jeans é uma coisa, assim, casual, sabe? Que você tem que ter no seu guarda-roupa pra montar look e tal. E eu comprei um bem diferente. Parece que foi pra guerra, né? É verdade. Olha só como que ele é. Ele é bem rasgado mesmo. Vou colocar a foto aí pra vocês verem. Vou vestir aqui também, né? Olha, é todo rasgadão. Aí aqui do lado é todo rasgado também, ó. Cara, pesado demais. Ai, eu tô ansiosa. Vamos vestir aqui. Esse aqui tá pra vestir aqui mesmo. Gente, perfeito, velho. Olha, ó. Lindo demais. Ai, que lindo. Olha, ele tem todo esse detalhe, assim, ó. Ai, eu achei lindo, gente. O que vocês acharam? Nossa, muito bonito. Dá pra montar vários lookzinhos. Acho que dá pra prender aqui também, né? Dá. Vai ficar assim. Colocar um... Coloca um colar, assim, babado. Nossa, fica... Acho que o negócio fica bonito mesmo, hein, gente? Sem dúvida, irmão. Próximo look... Já vou falar aqui o quanto que foi. Foi 72 reais. Que foi esse aqui, ó. É um vestido. Eu achei ele super diferente. Ele é sem manga, não é? Ele é sem manga e pega aqui. Ai, achei muito bonitinho. Será que no corpo vai ficar bonito? Aquela expectativa, né? Olha como que ele é. Ele é assim. Aí tem aqui, ó. Top. Top. Aqui você pode puxar. Pesado também, gente. Ele é bem pesado. A manga. Eu acho que ele vai ficar bem bonito no corpo. Bora lá vestir. Pra ver como que vai ficar. Eu acho que vai ficar bem bonito. Se você ver aqui, gente, eu tô apaixonada. Vou mostrar pra vocês. Vocês estão preparadas? Como ele é, gente? Eu achei muito diferente essa parte, tipo, ser solta. E essa não. Aí isso aqui também. Achei bem diferente. Aí ele fica bem justinho no corpo, como eu imaginei. Aí aqui você pode ajustar, ó. Pode puxar pra cima, amarrar. Fazer o que você quiser. Achei bem lindo mesmo. O que vocês acharam? Sério, eu tô apaixonada. Sério, ficou muito lindo no corpo. Aí fica assim, ó. E aqui você pode ajustar, como eu falei pra vocês. Mas é isso. Bora pro próximo look. Eu amei esse aqui. Comenta aí o que vocês acharam. R$26,00 o vestido azul, gente. Vocês ficaram louca querendo saber da onde era. E é da Shein. Acho que eu até falei no vídeo. E é esse aqui, ó. Que eu vesti lá no Se Arrume Comigo. Bem burguesa. Que eu fiz no barzinho. Que é esse vestido aqui, ó. Ele é lindo, gente. Sério, não. Ele é muito lindo. Ele eu nem vou vestir. Eu só vou deixar a foto aí mesmo. Como que foi. Se vocês quiserem ver como ficou no meu corpo. Corre lá pra ver o Se Arrume Comigo. E ó, como que ele é. Ele é bem bonito mesmo, ó. Ele tem todo frangido. E aqui assim, ó. Bem cinderela, sabe? Mais curtinho de piriguete. Tudo pra minha carreira. Bem piriguete. Do jeito que eu gosto. E o último, gente. Que eu paguei R$100,00. Eu acho que foi. R$100,00. Que eu lembro. Foi R$99,00 e R$97,00. Então pra mim foi R$100,00. Que é esse aqui, gente. Eu achei ele muito lindo. Eu já provei ele antes. Porque eu tava muito ansiosa por ele. O que que é isso aqui? Tá um negócio aqui dentro. É esse vestido. Gente, meu Deus. Tudo pra minha carreira. Aqui atrás, tá vendo? Você precisa de alguém pra vestir. E aí, no Se Arrume Comigo. Amanhã que vai sair pra vocês. Que foi pra um lugar especial. Eu vesti ele. Então assim, eu tive uma ajuda pra fechar ele. Então aqui eu não vou conseguir vestir pra vocês. Mas amanhã provavelmente vai até aqui. Vídeo mostrando pra vocês como que ficou no meu corpo. Porque eu saí com ele. Então vou deixar um suspenso pro vídeo de amanhã de meio dia. Já deixo avisado, hein? Já coloco o alarme pra vocês verem. O vídeo tá top, gente. E aí ele é assim, ó. Só vou mostrar por aqui. Mas ele é top demais, gente. Top demais. Aqui na frente ele é assim, ó. A cor dele, gente, é tudo pra mim. Ele é todo frangidinho assim, ó. Nossa, tudo pra minha carreira. De verdade. Muito lindo. E foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam das roupas. Qual que foi a mais bonita, assim. Que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Comentem aí. Eu tô nessa missão ainda de achar roupas mulherão. Com o tempo eu vou aprendendo ainda. Porque eu não sei escolher. Eu sou uma pessoa, assim, muito difícil pra isso. Deixa o like aqui embaixo pra gente bater a meta de 10 mil likes. Inscreva aqui embaixo e ativa a notificação. Que amanhã vai ter um vídeo muito legal pra vocês. Fiz com muito carinho. E é isso. Tamo junto. Amo vocês e fui!